Mano cê tem os contatos, eu quero mais Mano cê tem os contatos, eu quero mais Quase esqueci, sou eu quem traz I'm the plug bitch, I am the boss Setor indivente baby, cozinha minha droga baby, sem medo se joga baby, na fome das nota baby, eles não se tocam baby Fornalha é a tropa baby, traficamos droga baby, na cama se joga baby Foda-se eles, eu digo foda-se eles, Mercedes mano, quero uma Mercedes I don't want new friends Mano cê tem os contatos, eu quero mais Mano cê tem os contatos, eu quero mais Quase esqueci, sou eu quem traz I'm the plug bitch, I am the boss I am the dub boy, 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 dub boy Setor indivente baby, cozinha minha droga baby, sem medo se joga baby, na fome das nota baby, eles não se tocam baby, fornalha é a tropa baby, Traficamos droga baby, na cama se joga baby, foda-se eles, eu digo foda-se eles, Mercedes mano, quero uma Mercedes Benz I don't want new friends, I don't want new friends, I don't want new friends, I don't want new friends Fornalha 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 Obrigado.